Música 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 Ó o cara ta decolando o helicóptero Vai querer ir no drop ali André? Vai querer ir no drop ali André? Hum seria uma boa hein mas será que tem alguém marcando? Cara não sei Cara não sei Eu acho que esse cara do helicóptero decolou Só para dar uma visão por cima desse drop Olha lá falei Agora vamos der um vale na bala Espera ele pousar Sim sim Música 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 Da esquerda Pra mim foi da esquerda Não, tem um cara lá na frente do drop No meio do mar Ah, beleza No drop mesmo Ah, to vendo, to vendo agora Atrás do drop Que balaço Que balaço, cara, parabéns Show de bola Toma lá, o suplen é nosso Eu acho que lá tá quando Ah, é longe, hein 300 metros Você já viu a gente, hein Já? Já procurando, na verdade Hum É o Spartacelo Ele tá de quase secar na mão Não bobei, hein Não tá não Tira a cara, tira a cara Tira a cara, que esse aí me tirou Tô esperando ele parar, velho Não dá bobeira Tá no carro navial ali Dá bobeira É muito que me tirou ali Acertei Boa 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 garoto Cuidado cuida contra Carrega, recarreca Dá rajada Rajada, rajada, rajada Rajada, rajada Esquerda, esquerda, esquerda Mais pra esquerda Lá naquela marcação, vocês tão atirando? Sim Atira, André Peguei Pegou qual? Do dentro do muro Toma Olha na direita, o general correndo lá Peguei uns furos Olha lá, tô vendo o cara deitado aqui Vem aí, onde você olhou lá? 315 Zero L é o que? Derrubei Boa Tá na janelinha? Tá na janela, tá no cantinho Se ele dá a cara, eu não vou acerto Vai, que eu tô abrindo aqui, ó Eu vi um tiro lá Por que tá aqui na minha frente? Carrega 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 Peguei Casa destruída Não é o mesmo Não tem visão Onde que tá Tá dentro do... Você tá na minha frente Você ia sair do clube aberto Atirar Onde que tá na minha frente É a sua frente É a sua frente A minha frente Tá na minha frente Tá comando lá Você tem que vergonha? Sim. Entra no fusco, entra no fusco. Não com motorista. Vai embaixo! Vai! Agora eu tenho que acertar Acertei! Matei, matei, matei os cartateiros Os cartateirem vocês de um bem Vai atravessar a rua, atravessar a rua Acertou Tem um cara aqui embaixo de parecido Será que é o André? É o André? É você Ah, lá no alto do morro Eu aqui na pedra Eu vou pegar a minha liente Na pedra aqui no 270 Tem no topo do morro Oi? Da pedra? O da pedra? Boa Tô vendo um player Menos do 80 Do 80 Do 80 Descendo do morro Olha lá Tô vendo, já me viu, já te viu também, vai tomar as caparadão, tem dois, ok, já dá nele, mas se alarmou dele, eles tão fora, né, cuidado do refresco, ok. Alô, 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 chapéu. Estrima aí alguém, também do outro lado, a camada da direita também, acertei, foi, qual que foi? Lá de cima do alto do morro, olha lá, tem gente lá, nossa meta aqui lá. Não sei, não é igual, hein. Vou ver já. Mais? Mais? É 800 metros, cara. Será que tudo isso? É. É 800 metros. Mais? 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 Tem mais gente não? Meu Deus, cara, que tiro 600 e... 700 metros eu atirei. 800? Não, eu mirei em 700. Carai, borracha. Ele desconectou. Tem mais ninguém, hein. Tem mais ninguém, hein. Tem mais ninguém, carai. Tem mais ninguém. Tem mais ninguém. Eu acertei, acertei, acertei. Foi um. Nossa, tomei das costas aqui. Acho que acertei aqui na direita. Deu um antes. Aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo. Nossa, andando, velho. Caralho, que tiro. Aqui. Tô em quem, sim. Aqui, aqui é aqui mesmo. Corre pra cá, corre pra cá. Mas... NOOOOOO! De pistola, velho. Que bota, mano. Caralho, mano. Que bota em frente. Bota no alto, bota no alto. É. Ai! Droga, perto de ti. Ei, André. Consegui... Vai conseguir pegar, André? Não. Tá muito colado. Vai ter que ajudar. Oi! Boa, peguei, peguei. Boa. Boa, 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 André. Boa. Lá em cima. Doze horas com você, ó. Preta. Já te viu. Tá lá, pode tirar. Não para, não para. Não para, não para. Não para. Eu já te viu. Aí, ó. Tá lagado, ô. Caralho, que lag. Tá lagado. Boa, André. Refresco. Pronto. Esse que dá pra tu ter matado. Tá vendo aí? Tchau. 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 E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá em cima. Tchau, tchau. Ai, coxinha Nossa, velho Levei caralho, racha Levei caralho, racha